Atenção, tem acidente agora aqui em Uberlândia, na região da rua Duque de Caxias. Atenção você que tá me acompanhando, imagens pra você agora desse acidente que aconteceu na Duque de Caxias. Tem veículo com as rodas pra cima, nossa querida repórter Carol tá por lá. Carol, boa tarde pra você, o que que tá acontecendo aí? Alguém ferido nesse acidente? Me conta, boa tarde. Oi Júnior, boa tarde pra você, pra quem nos assiste também. Bem, felizmente ninguém ferido, foi um susto muito grande, viu? Porque esse veículo subia a Duque de Caxias, que tem um sentido bairro centro, e ele até perdeu o controle da direção após se sentir mal. Ainda não soube explicar direito qual o motivo, mas a pessoa que dirigia, um idoso de 72 anos, ele disse que foi buscar um marmitex aqui por perto e se sentiu mal nesse cruzamento com a rua José Vital Carrijo. Perdeu o controle da direção, acabou atingindo lateralmente um veículo que estava estacionado e o veículo dele capotou. Felizmente utilizava o cinto de segurança, não teve qualquer outro ferimento grave, apenas um pequeno corte na testa. O corpo de bombeiros foi chamado, prestou os primeiros socorros, fez todas as análises necessárias, né? Dos dados, dos sinais vitais, enfim, e nada de mais grave aconteceu com esse senhor, felizmente. Apenas esse corte e ele dispensou o atendimento, dispensou o socorro com encaminhamento para alguma unidade de saúde. O filho dele veio até aqui ao local, está prestando também os atendimentos e disse que se necessário, vai encaminhar esse idoso posteriormente para uma unidade médica para atendimento, mas que por enquanto não é necessário. Apenas um susto muito grande. E aí o que a gente consegue mostrar aqui no local é que a rua Duque de Caxias tem gerado um congestionamento um pouco considerável, né? Porque realmente aqui o trânsito está sendo desviado da rua Duque de Caxias para a rua José Vital Carrijo. E aí os veículos, os motoristas têm que ter um pouco de paciência porque é um cruzamento, né? Os dois fluxos de trânsito, tanto da José Vital Carrijo quanto da Duque de Caxias, nesse momento, convergem para a mesma rua ali no sentido, então, ao centro da cidade. Pedimos aos motoristas que fiquem atentos. Agora a polícia militar chegou aqui no local para fazer a liberação do veículo, mas a gente já adianta que a documentação tanto do motorista quanto do carro estão em dia, eles vão ser liberados. Mas como houve esse acidente de trânsito, é necessário, então, que as forças policiais e de socorro médico atuem para garantir a segurança de quem trafega por aqui. Felizmente, nenhum outro envolvido. A Lorena Soares mostrando para vocês as imagens. Agora o corpo de bombeiros indo embora porque realmente o atendimento foi dispensado no sentido de levar essa pessoa para alguma unidade de saúde. O senhor está sentadinho ali do outro lado da rua, aguardando os procedimentos da polícia militar agora, mas ele está bem, ele está aparentemente bem, não quis conversar com a equipe, está até um pouco nervoso, mas conforme ele mesmo relatou para os bombeiros, ele vem se sentindo mal já há algum tempo, tem tido alguns históricos de passar mal, de ter alguns apagões. Então, ele ficou de procurar um atendimento médico para avaliar essa situação direitinho. Eu vou pedir a Lorena para mostrar o veículo que está estacionado ali, que acabou sendo atingido lateralmente, teve alguns danos também, mas a polícia já vai registrar essa ocorrência. Viu, a viatura continua ali sinalizando a interdição do trânsito, tem alguns cones e os motoristas que sobem, então, no sentido ao centro da cidade, fiquem atentos nesse momento até a liberação do trânsito que será feita em breve. Mas, felizmente, né, Júnior? Ninguém ferido, não houve envolvimento de outros veículos em trânsito e também não tinha pedestres passando no momento, felizmente. Agora, a gente torce para o restabelecimento desse motorista, que é um senhor de 72 anos. Voltamos com vocês com as imagens do trânsito aqui na rua Duque de Caxias. Exato, o quarteirão está fechado por causa desse acidente. Você acompanha imagens ao vivo, região da Duque de Caxias, ali na região do bairro Lide-se. O povo, pelo que a Carol contou, o motorista passou mal e isso tem acontecido com uma certa frequência. Quando é desse jeito, tem que parar de dirigir, tem que procurar um tratamento, porque é muito perigoso, gente. É perigoso para o motorista e é perigoso para quem está no trânsito também. Nesse caso, ele bateu num carro que estava estacionado, só prejuízo, vocês viram ali o impacto, né? Deu um cotoque ali no veículo estacionado e capota mesmo, gente. Dependendo, nem é tanto velocidade, dependendo do tipo de batida, meu amigo, é muito arriscado, é muito perigoso, mas ainda bem que ele não ficou ferido. Polícia Militar está lá no local fazendo registro do boletim de ocorrência, está conversando, orientando todo mundo. Então, atenção, região do Lide-se aqui em Uberlândia, está interditado aí esse quarteirão, tá bom, meu povo? Então, muita atenção, polícia está lá, corpo de bombeiro já foi dispensado, não precisou de atendimento e fica aquela preocupação do motorista, né? Da vítima do acidente. Um acidente desse aí assusta demais, assusta demais. Ainda bem que o senhorzinho está bem, né? Apesar do susto e agora é só fazer todo aquele trâmite. Mas tem que ter cuidado, né? Saúde é coisa séria e dirigir também tem que requer uma certa atenção, uma certa responsabilidade. chega numa altura da vida, né? Que a gente não consegue mais, né? Não estou falando só por causa da idade não, tá? É por questões de saúde também e segurança. E a gente tem mostrado aqui no nosso Balanço Geral muitos exemplos desse tipo de acidente que tem ocorrido. Você está dirigindo e de repente você passa mal, né? Isso aí não dá para você prever. Mas se a pessoa já tem esse histórico e pelo que parece talvez tenha sido esse o caso, tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter esse cuidado. Olha só a pancada do veículo que estava estacionado.